Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura